Paixão causa mais dor do que felicidade Amor causa milagre, eu sou a lua Pulando de fase sem virar minha face Um monstro tem mais face acima do chão Em cima da base é recomeço Novos tempos, mas o tempo é ilusório O tempo do amor é limitado pelo ódio Eu oro, eu choro, joelho no chão Atitude e fé, minha salvação Esses demônios tentam tirar minha atenção É que eu preciso de um verso Pra me dar sossego Nem que eu faça esse verso Fazer minha mente do avesso pra loucura e acervo É que a angústia me acompanha igual madruga Carro preto, bicho, os esgotos saiam do bueiro Pra pegar o que é nosso por direito Já chegou a nossa hora Sempre tive aqui, mas aqui a grana não rola No entroncamento só doido de cola Eles não vê o mundo da estação das doc A mãe não vê seu filho sofrer na sacola É só pisando os pés de bota